Pessoal, a receita hoje tá uma delícia, eu vou até levar pra vocês pra mostrar. Olha que linda essa forma de pé de moleque. Ótima dica pra renda extra, pessoal, com apenas dois ingredientes, se vocês acreditam, eu ensino vocês passo a passo. Roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e hoje a gente vai fazer um pé de moleque, pessoal. Mas pé de moleque tradicional. Mas amanhã tem o gourmet, então vocês fiquem no vídeo de amanhã, que eu vou ensinar dois pé de moleque pra vocês, tá bom? Esse é com apenas dois ingredientes, pessoal. É só esse daqui, ó, não precisa nem vir, mas eu mostro aí, ó. Meio quilo de açúcar e meio quilo de amendoim torrado, sem casca e sem sal, tá bom? Tem no mercado pra vender, assim, de meio quilo, mas se você quiser torrar, eu torrei, abanei, fiz tudo lá, tava passando trabalho lá, abanando lá. Ficou meio caradejão, assim, não? Ficou bem de pão com casca, mas aí é coisinha, detalhe. Agora a gente já vai fazer nossa receita e vou mostrar pra vocês direitinho, passo a passo, tá bom? A gente vai começar ligando o fogo, né, que é o principal, e vamos virar nosso açúcar. Eu vou virar meio açúcar e vou virar um pouquinho d'água. Esse pouquinho d'água é só pra umedecer esse açúcar mesmo. E aí a gente vai misturar até virar caramelo. Bom, gente, aqui nesse ponto já dá pra virar a água. Eu vou virar um pouquinho d'água, bem pouquinho mesmo, a 100 ml. Agora a gente espera ferver de novo pra desmanchar esse chiclé aqui, mais ou menos. E sempre lembrando também, se não tiver como medir meio quilo de açúcar e meio quilo de amendoim, duas xícaras de cada fica a mesma coisa. Sempre tentando deixar o caramelo branquinho pra não queimar depois que colocar o amendoim. Quando começar a desembolar aquele chiclé, pode virar o resto do açúcar. Agora é só misturar bem e esperar se manchar esse açúcar branco aqui e virar o nosso amendoim. Eu peguei uma colher de pau, porque é melhor que a colher de silicone. Vamos por mim, que é uma baita dica. A de silicone não é ideal pra fazer rapadura. Bom, olha, já tá secando o nosso caramelo. Agora a gente já vai virar direto o amendoim. E agora é só mexer bem ele pra misturar bem com o amendoim. Se vocês acharem necessário botar um pouquinho d'água pra misturar bem o amendoim, virem, eu também vou colocar aqui. Bom, ó, esse daqui é o ponto, ó. Ele tá todo solto, o pé de moleque, da forma. Ó, você pode ver, ele mexe inteiro quase. Só que a gente vai dar uma mexida com o fogo desligado. Então, sempre bom isso. Cuidado pra não queimar o caramelo, senão não vai dar ponto o seu pé de moleque. É a coisa mais preocupante, assim. E também, se não quiser fazer que nem eu fiz, de botar meio açúcar, pode colocar todo de uma vez só. Só que tem que ter muito cuidado pra caramelizar ali, que dá o mesmo ponto. Agora eu vou desligar o fogo e vou mexendo com o fogo desligado. Vocês podem ver que ele já vai firmando mais ainda, né? E olha como tá lindo. Agora a gente vai levar pra colocar numa forma agora. Ó, minha forma tá untada com manteiga e um papel manteiga também. Agora eu vou largar de colherada. Vocês podem ver que ele já tá secando na forma mesmo. Olha aqui como ele tá o ponto dele. Então tem que ser de jogo rápido. Esses pé de moleque com chimarrão, hein, morzinha? Ai, eu tô que não me aguento aqui. Credo. Aí vocês comem com chá, com alguma coisa, né? Aqui o nosso é chimarrão. Chimarrão e pé de moleque, credo. Não tem coisa que combina mais. Eu fico contando os minutos pra chegar no serviço. Eu comi um pé de moleque com chimarrão. Não, a gente fica ansioso. E esse daqui a gente já deu uma beliscada. Tá bom, né, amor? É uma delícia. Ah, a gente já comeu quente mesmo, já. A gente não se aguenta aqui. Mas se vocês querem botar numa forma também, fazer diferente, cortar de faca, pode fazer. A gente preferiu fazer de colher que a gente acha até mais bonito assim, mas... O tradicional mesmo. É, o tradicional mesmo. Mas do jeito que vocês quiserem. Ó, ficou limpinha a forma. E olha como a primeira já tá secando aqui, ó. Esse já dá pra não comer? Esse já dá pra comer. Olha que lindo ficou. Nossa. Que bonito, né? Lindo mesmo. Lindo mesmo. Então tá, pessoal. Vamos ver o resultado final do nosso pé de moleque. Olha, ficou lindo. Olha aqui. Deu 12 pé de moleque, pessoal. Olha que forma linda. Ficou muito lindo. Com apenas dois ingredientes. E água, né? Água, todo mundo tem água encanada em casa. Nem dá pra dizer que é ingrediente, né, pessoal? 12 pé de moleque. Olha, você vendendo a 4 reais esse pé de moleque, 48 reais. Você faz, faz sim, faz sim. 4 reais, tá barato? Aqui tô vendendo a 5, 6 reais no mercado, né? Pede, moleque, isso aqui é 5, 6 reais no mercado. Tranquilamente. Eu tô dizendo 4 reais. Às vezes pra vocês venderem. Até com comércio, comércio, revender e botar uma margem em cima, né? Então, ótima dica pra venda essa, tá bom? Agora vamos ver se ficou bom, né? Ficou maciozinho, como é que ficou? É, parece que eu já não tinha comido uns dois antes de começar o vídeo, né, amor? Já tinha, né? Já tinha uns 13, não, ó. É, eu acho. Já tinha uns 13. Pessoal, a receita de hoje é essa. Ótima, ótima mesmo. Muito fácil de fazer. Só tem que cuidar pra não queimar o caramelo, pra não ficar amarga a sua rapadura e pra dar certo ponto, né? Não queimou, ó, fica assim branquinho, lindo, top. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e tchau! Tchau!